Oi gente, tudo bom com vocês? Eu estou numa praça de alimentação, eu vou comer um udon, tá? Do Hanamaru udon, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que é tudo, tá? Aí, ó, aqui tá a sua bandeja, tá bom? Aí você vai vir assim, ó, aí aqui vai estar as coisas, vocês estão vendo, ó? Aí eu vou pegar o quê? Um talher, tá? Aí eu vou pegar esse pratinho aqui, ó, e aqui tá as frituras, tá? Eu vou pegar esse... Vou pegar essa arobra, vou pegar esse frango frito, tá bom? Aí aqui, ó, tem esse bolinho de arroz de salmão, vou pegar um desse aqui também. E vou pegar o Inari, tá? Ah, eu vou pegar essa barata, tá? Respirando assim, ó... É, então... Ah, ur... Zaru! De, um, 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 ta, um! DaiOW e ingredientes de arroz de salme! Ai! DaiII eu sou, motivation? Oi gente, né, aqui, gente já tá seam品, ói? Ah... Ai, tu, ó, a checa, ói geldi aí, ói! Aí, aqui tá o Frio, ok? Aqui tá su. Esse aqui é um burinho de arroz e frango frito. Esse aqui é um abóbora, tá? E aqui está o nosso macarrão e é o molho dele aqui, tá? E esse aqui é um bolinho de salmão, arroz com salmão. Não tá bonito, gente? Vamos falar sério aqui, olha que beleza que tá. Aí você vai ver esse praça e vai falar, Ju, tá faltando algo pra beber, né? Agora eu vou ir lá, escolher algo pra eu beber, tá? Aí eu vou também aproveitar e pegar algo pra beber. O que eu vou beber, hein, gente? Acho que eu vou beber, aí tem as opções. Só tem Coca-Cola Sprite Fanta, eu acho que eu vou tomar... Eu vou tomar esse chá verde aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, coloco o dinheiro aqui. Aí eu vou apertar esse chá verde aqui. Aí eu vou trocar. Aqui está o nosso chá verde, tá bom? Então, ó, temos bebidas e a nossa comida. E aqui está o meu hashi, o meu talher. O que vocês estão comendo aí, meninas? É verdade. Eu, ó, eu comi o meu muito mais saudável, não é? Aí o pessoal dessa mesa, ó. Posso experimentar? Não é saudável. Não, não é saudável. Vou experimentar um anel de cebola. Vou experimentar aqui. Hum, tá bom? Nossa, me arrependi de não ter pegado o lanche. Batata. Hum, do Mac mais gostoso, né? Batata, né? Do Mac, né? Vamos ver esse lanche. Mas isso aí é pequenininho. Olha o do Kaique, que grande. Vocês pegam esse macarrão. Aí tu vai ver aqui nesse molho aqui, ó. Aí você molha nesse molho, tá? Aí você vai ver aqui, ó. Hum. Tá bom, viu? Olha esse lanche. Gente, olha isso aqui. Sacanagem fazer eu comer isso aqui, hein? Vocês com o lanchão. Porque é o meu, é? Hum. Mas o meu tá gostoso também, viu? Bom, é? A minha comida é japonesa. Os seus é fast food. Hum. Nossa, deu pra ter uma vontadezinha aqui. Já saiu alguma coisa? Não. Ela vai me dar... Bom, então. Hum. Hum. E o prato dele continua intacto, ó. Não, cara. Eu tô comendo os outros. Aí. Esse aqui... É branco? Isso aqui é bolinho de arroz, tá? Arroz tem dentro. Você vem aqui? Ah, não. Tá verde, porque não tá maduro. Hum. Hum. Quem quer o meu arrozinho? Eu como o seu, se você não aguentar. Ah, mas tá gostoso. Tá falando sério, tá gostoso o meu também. Eu só não queria. Vem cá, mãe. Um pouco. Come um pouco do macarrão. Como é que você tá aí do outro lado? Tá bem? Tá comendo? O que é isso? Nuggets? Mas eu tenho frangão aqui, ó. Vamos ver esse frango agora. Nossa. Vamos ver se é bom. Hum. Eu ia pegar o meu dom que tá comendo. Só que na minha cabeça, não era o dom que na minha cabeça era na bolsa. Meu. Experimenta esse frango. Eu queria pegar esse frango. Olha. Vai comer o meu dom. Eu fui pegar o dom. Vai experimentar? Vai experimentar o frango. Convencer uma pessoa. Olha a mão da Sarah, que lindo que tá, gente. Você que fez sua unha. Você que fez? Uhum. Sarah, experimenta esse frango. Olha o barulho. Ruim. Gostei. Você come seu. É legal que você vai comer carne. Carne de chá, a gente tem que comprar uma piccola, uma malcada. Eu amo ele. Hum. Essa abóbora. Hum. Você pediu um pio, né? Refeição, né? Hum. Você pediu a refeição, né? Hum. Eu amo abóbora. E aqui está o nosso bolinho de arroz. Ó, deixa eu abrir aqui. Você abre assim, ó. Olha que bonito. Tá vendo? Aí, você vem aqui, ó. Hum. Nossa. Dez. É simples, não é? É. Depois você me dá um pedacinho, então. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aquela é de maçã. O que é de maçã, dona Vena? Pode dar uma mordida? Ah, a primeira pessoa que me ofereceu um hambúrguer foi minha sobrinha linda. Eu comi já. Porque não tem nada. Não tem nada. Cheeseburger. Vamos ver. Não quer, se não quiser, eu vou. Dá uma mordida. Obrigada, Sarah. Hum. Tá gostoso. Tá saciando. Hum. Ai, gente. Resumindo. Bom mesmo é fast food, é comida americana, é fritura. Meu. Seria mais gostoso isso aqui tudo, se não tivesse... Não, por favor. Eu amo picles. Eu quero. Hã? Cadê o picles? Mas vou defender o meu almoço. O meu almoço tá muito gostoso também. Minha última mordida. Hum. Finalizei minha refeição. Mas eu acho que eu prefiro comer assim do que comer lanche. Sabe? É o César. É o César. Aquele fujo que eu tenho verdadeira. Enfim, finalizamos o nosso almoço, tá? Compartilhe, curta, deixe seus comentários se vocês gostaram, o que vocês querem comer. Grande abraço. E até a próxima. E um brinde. Tchau.